Bolo de mandioca sem leite e sem farinha de trigo. Isso mesmo, gente! Olha só que maravilha de bolo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. O sabor desse bolo é incrível. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês irão amar. Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você agora aqui para parar o que está fazendo e já clicar aí no botãozinho de se inscreva para você não perder nenhum vídeo aqui. E não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificação toda vez que sair vídeo novo aqui. E olha, o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, deliciosas, econômicas, tudo para vocês fazerem aí na casa de vocês e fazer sucesso também. E agora, bora lá para a receitinha do dia para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também. Para essa receita, vocês irão precisar de um quilo de mandioca crua ralada. Aqui eu ralei em flocos finos, como vocês podem ver no vídeo. Adicione juntamente com a mandioca, três ovos inteiros. Aqui eu dei uma batidinha para facilitar na hora de se misturar com a mandioca. Três colheres de manteiga ou margarina. Aqui eu levei no microondas por 20 segundos só para derreter e facilitar também para se misturar com os outros ingredientes. Uma xícara e meia de açúcar. A medida da minha xícara é de 200 ml. Uma colherzinha de chá de sal. E um pacotinho de 100 gramas de coco em flocos. Você também pode utilizar o coco fresco. Fica a gosto de cada um de vocês. Agora vamos misturar todos esses ingredientes muito bem. Em seguida, vamos adicionar por último uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. E vamos misturar tudo novamente. E é somente isso, gente. Muito prático mesmo, né? Em seguida, é só untar uma forma com manteiga ou margarina. E fica a critério de vocês. Se vocês quiserem utilizar farinha de trigo para untar a forma, vocês também podem untar. Eu untei somente com margarina mesmo. A medida da forma que utilizei é de 23 cm de diâmetro por 9 cm de altura. Acabei perdendo a parte do vídeo que eu coloquei a massa na forma. Mas é somente isso. Depois de misturar bem o fermento na massa, é só colocar em uma forma untada e levar para assar por aproximadamente 40 minutos ou até você perceber que o bolo está bem douradinho. No forno em 200 graus. Depois que o bolo estiver assado, é só esperar esfriar para desenformar. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem passar farinha de trigo na forma, fica mais fácil ainda de desenformar. Você também pode passar uma faca na lateral e no centro da forma para ajudar a desenformar. Mas olha só, gente! Que lindo que fica esse bolo e o sabor fica melhor ainda. É incrível! Vocês precisam fazer aí e vocês vão ver que delícia de bolo. Agora é só vocês se deliciarem com esse bolo delicioso. Aproveita e coloque aí nos comentários como vocês conhecem. Mandioca, macaxeira ou aipim? Eu sei que em cada determinado lugar aí do Brasil, cada um conhece de um jeito diferente. Mas coloque aí nos comentários para eu saber como vocês conhecem. E olha só, gente! Vocês estão aí com água na boca, né? Esse bolo aqui é incrível mesmo! Então é isso, meus amores! Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus